Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Em 1831, o nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, depois de muitos atritos com vários setores da sociedade, acabou abdicando ao trono. Ele abdicou em favor do seu filho, Pedro Alcântara, que tinha na época 5 anos de idade. Obviamente, ele não poderia assumir o trono aos 5 anos. Qual que foi a solução encontrada então? Foi criado o governo regencial. Ou seja, enquanto o príncipe-perdeiro fosse menor de idade, o Brasil seria governado por regentes. Esse é um dos períodos mais conturbados da história do nosso país. Ele foi marcado por várias revoltas regionais, no norte, no nordeste, no sul do país. Em geral, as elites regionais, elas queriam mais autonomia em relação ao governo central. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, revoltas regenciais. A revolta de hoje é um movimento popular que aconteceu na região norte do país. E ela foi marcada por uma intensa, intensa participação popular. Vamos lá, pessoal? Hoje é dia de... Cabanagem. Bora? Bom, pessoal. A cabanagem, atenção, ponto de extrema atenção, é a revolta mais violenta da história do nosso país. Aquela que teve o maior número de mortos. Como eu disse agora há pouco, ela teve uma intensa participação de trabalhadores pobres, ex-escravos, índios, mestiços, que normalmente moravam em cabanas, e por isso o nome Cabanagem. Ela ocorreu na província do Grão Pará, entre 1835 e 1840. Dá uma olhadinha no mapa. O Grão Pará era uma gigantesca província que abrangia praticamente toda a região norte do nosso país. Mas a revolta vai acontecer principalmente na região onde fica a cidade de Belém. A rebelião não teve apenas a participação de trabalhadores pobres. Ela contou também com a participação de setores da classe média, membros da elite, grandes proprietários de terra, grandes fazendeiros. Todos estavam descontentes com a administração, com o governo central. Então havia uma insatisfação geral, tanto dos trabalhadores pobres, que queriam melhores condições sociais, quanto das elites regionais, da classe média. Estava todo mundo descontente com o governo regencial. Alguns líderes, o jornalista João Batista Gonçalves Campos, que escrevia no jornal O Paraense, criticando o governo central. Ele era um grande líder na região. Os irmãos Vinagre, que segundo a história eram um pouco azedos. O fazendeiro Félix Malscher e o seringueiro Eduardo Angelim. Olha só, pessoal. Está aqui o Angelim. O Eduardo Angelim, que vai ser o principal líder na fase final da cabanagem. Agora os motivos. Então, essa parte é muito importante para o vestibular. Então, é um slide para vocês printarem. Por que aconteceu a cabanagem? Ora, os trabalhadores pobres queriam melhores condições de vida. É óbvio demais. Os impostos. O governo central, lembrando, a capital do Brasil na época é o Rio de Janeiro. O governo central cobrava impostos do país inteiro, mas o dinheiro era investido principalmente no Rio de Janeiro, na região sudeste, deixando outras regiões do Brasil um pouco de lado. Então, havia uma insatisfação com os impostos que não eram aplicados na região. As elites locais diziam que o governo central do Rio de Janeiro não dava muita bola para a região. Então, havia um certo abandono administrativo em relação ao Grão-Pará. Afinal, ele ficaria muito distante do Rio de Janeiro. O governo não dava muita bola para a região. Então, o descontentamento das elites locais em relação ao abandono do governo central em relação à região da Amazônia. A elite local, atenção agora, ela queria mais autonomia. Como que funcionava na época? O governo regencial indicava governadores para a província do Grão-Pará. Muitas vezes, ignorando as lideranças locais. Então, o que eles pediam? Maior autonomia. Líderes locais é que deveriam governar o Grão-Pará. Então, esse é um ponto de extrema atenção. A maioria das revoltas do período, elas vão buscar maior autonomia regional em relação ao governo central. Outro ponto de atenção eram os conflitos constantes com os comerciantes portugueses. O Brasil vai conseguir sua independência, mas os comerciantes portugueses ainda tinham muita influência, controlavam o preço das mercadorias, cobravam caro por essas mercadorias. Isso gerava descontentamento e atrito entre brasileiros e comerciantes portugueses. Esses são, no geral, os motivos que levaram a eclosão ao surgimento da cabanagem. Cabanagem. Bom, em 1822, atenção agora, o Brasil conseguiu sua independência. Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, deu lá o famoso grito do Ipiranga, cortando as relações entre... separando o Brasil de Portugal. O Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa. Na região, havia uma disputa política entre conservadores e liberais, como era no Brasil inteiro na época. Os conservadores, eles defendiam o quê? A manutenção do Brasil como colônia portuguesa. Então, parte dos conservadores defendiam o governo absolutista e a manutenção do Brasil como colônia portuguesa. Os liberais, que se autodeterminavam os patriotas, eles que defendiam a independência e queriam mais autonomia para a região. Entre os liberais, temos líderes como o Batista Campos, o jornalista, falamos agora há pouco, o Eduardo Angelim, que vai ser o último líder da revolta, e o Félix Clemente Malti, que era um grande fazendeiro na região. Bom, começou uma espécie de guerra de independência na região. Por quê? A independência do Brasil foi em 1822. Só que o Grão-Pará só aceitou a independência em 1823. Então, houve um conflito entre esses conservadores e os liberais. E o governo interveio. Ah, como que ele interveio? Ele enviou um mercenário, o inglês John Pasquale Grenfell. Dá uma olhada aqui, ó. Ele tá aqui. Ele foi enviado para a região para forçar a província do Grão-Pará a aceitar a independência e manter a província unida ao território brasileiro. Só lembrando, a independência do Brasil, ela ocorreu em 1822. O Grão-Pará, a província do Grão-Pará, só vai reconhecer a independência em 1823. Foi instalado o governo provisório, que novamente ignorou as elites locais. Isso vai gerar insatisfação, revoltas. Grenfell foi novamente enviado para a região. Dessa vez, o jornalista Batista Campos, lembra? Ele foi preso. Muitos trabalhadores pobres foram fuzilados e muitos prisioneiros também foram torturados. Em 1833, o governo regencial vai nomear Bernardo Lobo de Souza para administrar a província do Grão-Pará. A situação permaneceu a mesma. A população pobre continuava miserável. A insatisfação continuava geral. E o governo central ignorava as elites locais. Adivinha como que o Bernardo Souza agiu violentamente, reprimiu violentamente a população local. Com certeza isso não daria certo. No dia 6 de janeiro de 1835, os cabanos promoveram um ataque ao quartel central e ao Palácio de Belém. E adivinha o que eles fizeram com o governador? Mataram a tiros do governador no meio da rua, na frente do Palácio de Belém. Dá uma olhada. Então, os historiadores consideram o dia 6 de janeiro de 1835 como o início da cabanagem. Lembrando, uma série de fatores levou à eclosão do movimento, em satisfação geral. No dia 7 de janeiro de 1835, o fazendeiro Félix Antônio Clemente Mauscher assumiu o governo do Grão-Pará. Então, os cabanos tomaram o poder. E Francisco Pedro Vinagre tornou-se o comandante das armas. Lembrando, quando os cabanos invadiram o Palácio de Belém, eles também invadiram o armazém das armas, mataram o comandante e pegaram essas armas. Então, eles estavam muito bem armados. Bom, começa o governo dos cabanos. Os atritos não demoraram a aparecer. Por quê? Lembra da participação? A maioria dos membros da revolta eram trabalhadores muito pobres, que queriam direitos sociais. Melhoria nas suas condições de vida. As elites locais e a classe média tinham outros interesses. Então, começam a acontecer atritos entre os próprios cabanos e seus líderes. O governo Mauscher não agradou os cabanos, principalmente a população pobre. Ele vai ser acusado de traição. Ele estaria se aproximando do governo regencial. Ele foi considerado um traidor, principalmente quando ele mandou prender o Eduardo Angelim, um dos principais líderes da revolta, que era um seringueiro, por exemplo, um lavador pobre. E o Félix Mauscher mandou prender o Eduardo Angelim. Ele foi acusado de traição, óbvio, e acabou morto pelos próprios revoltosos. Com a morte do Mauscher, o Francisco Vinagre assumiu o governo. Bom, em junho de 1835, o governo regencial novamente mandou tropas, contratou mercenários novamente para tentar retomar o poder na região. O clero, então, membros da igreja e outros setores também, começaram a tentar convencer o Francisco Vinagre, que é esse personagem aqui, olha só. Tentaram convencer o Francisco Vinagre a entregar o poder espontaneamente para Manuel Jorge Rodrigues. A qual que seria a troca? O governo regencial perdoaria, daria anistia a todos os envolvidos na revolta. Todos os revolucionários, inclusive os cabanos, seriam perdoados. Obviamente que os cabanos ficaram desconfiados dessa história e não aceitaram. A maioria deles, os trabalhadores pobres, foi para o interior do país e se refugiaram no interior, com medo das punições. O Manuel Jorge Rodrigues, ele não cumpriu o acordo. Então, o Francisco Vinagre entregou o poder para o Manuel Jorge Rodrigues, só que ele não cumpriu o acordo e mandou prender o Francisco Vinagre. No interior, os cabanos se reorganizaram. Foram liderados por Antônio Vinagre, então o outro irmão Vinagre, e o Eduardo Angelim. Lembrando, Eduardo Angelim era um dos principais líderes do movimento. Eles reorganizaram suas forças e novamente conseguiram tomar Belém, conquistar a cidade novamente. Durante os conflitos, o Antônio Vinagre foi morto. Então, em 1835, em agosto de 1835, o poder foi entregue para Eduardo Angelim, que era mesmo um representante dos cabanos, um seringueiro, trabalhador pobre. Ele teria, inclusive, proclamado a república, separado do restante do país. Bom, o governo cabano começa, de fato, agora com Eduardo Angelim, só que as diferenças entre os interesses da elite local e dos cabanos, novamente enfraqueceram o movimento. Em março de 1836, o governo regencial enviou esse personagem aqui, o Brigadeiro Francisco José de Souza Andréa. Dá uma olhada. É esse personagem aqui. Também conhecido como o Barão de Caçapava. O que ele vai fazer? Vai enviar quatro navios de guerra para a região, que vão começar a bombardear a cidade. Belém, pessoal, os cabanos não conseguiram resistir muito a esse novo ataque, e a cidade de Belém foi rapidamente retomada. Sem alternativa, os cabanos fugiram para o interior. Ou seja, os cabanos foram derrotados, perderam a capital Belém e tiveram que fugir pelo interior do país. Eles usavam, principalmente, os rios da região. Fugiam em canoas, se dispersaram pelo interior. Mas pensa que o governo ficou satisfeito? Não. Teve início uma intensa caçada àqueles que participaram do movimento. Então, retomando, o Barão de Caçapava retoma a cidade de Belém. Então, os cabanos são derrotados e a maioria deles foge para o interior, utilizando os rios da região. O governo dá início uma intensa perseguição, que vai acontecer até agosto de 1840. Nessa perseguição do governo regencial em relação aos cabanos, essa perseguição teve como resultado a morte de aproximadamente 40 mil pessoas. A grande maioria, pobres, ex-escravos, negros, índios, os cabanos. Trabalhadores pobres que foram perseguidos pelo governo até a morte. Tribos inteiras ali foram dizimadas nessa perseguição do governo central aos cabanos. Lembra que eu disse? A revolta mais violenta da história do nosso país. Dependendo do livro, dependendo da fonte, fala-se entre 30 mil e 40 mil mortos. Então, ela é disparada a revolta mais violenta da história do nosso país. Tá aí, pessoal. Essa foi a história da cabanagem. É um movimento que aconteceu no período regencial do Brasil, um movimento popular, que teve ali a participação intensa de trabalhadores muito pobres que moravam em cabanas. O governo central, o governo regencial, reagiu com violência, levando à morte de pelo menos 40 mil pessoas, dependendo da fonte. É isso aí. Bom, pessoal, então, essa foi a história da cabanagem. Lembrando, qualquer dúvida, é só mandar pelos nossos vários canais. Beijo. Vamos juntos construir a história.